Sou o único candidato a deputado federal do PSDB no ABC contra o PT, Daniel Córdoba, 4540, Dória Governador. Sou Tereza, mulher que disse não à corrupção e derrotou o Collor. Contra privilégios e a favor da escola em tempo integral, Tereza Collor, 4560. Novas conquistas para Ribeirão Preto e região. Sou Samanta Duarte Nogueira, Federal, 4545, com Geraldo e Dória.